Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como fazer a instalação do receptor multifunção 4A na função TX com o módulo Guarito IP. Tá ok? Aqui então vamos começar pelo mais importante, o receptor multifunção 4A. No caso, este que estou aqui está na função REC TAG PASSIVO. Como não desejamos a função que está no momento e desejamos fazer a função de controle remoto, a função TX, vamos virar aqui o receptor e na parte superior aqui dele vemos um Deep Switch com quatro chavinhas, certo? Chave 1, 2, 3 e 4. Para a função TX vamos subir aqui a chavinha 2. Tá ok? Então todas as chavinhas para cima implicará na função TX do receptor. Tá ok? Então como todo receptor linear, a comunicação é feita pelo Cabucã, que é este cabinho aqui. Tá? No caso eu estou utilizando aqui um cabinho com os RJ 9 em suas extremidades, crimpado como todo Cabucã, ponto a ponto, do mesmo lado, do mesmo jeito dos dois lados. Tá ok? Então a sequência de cores que for crimpada de um lado, do outro lado, seguirá a mesma do outro lado. Então aqui no módulo guarita, vou conectar o cabo na CAN1. Na verdade, tanto faz a CAN que for utilizada. E aqui no receptor, utilizarei a porta CAN1 também. Como qualquer receptor linear, para a comunicação ser fechada e feita com sucesso, utilizaremos aqui o fim de linha, que é o conector RJ com resistor de 100 ohms. Tá ok? Então a porta K aqui ficou aberta. Vamos conectar o fim de linha. Tá ok? O módulo guarita IP, diferente dos módulos guaritas anteriores, não necessita a utilização do fim de linha. Certo? Então aqui já temos ambos alimentados, fonte 12 volts. Estou utilizando uma fonte de 2 amperes para alimentar os dois equipamentos. Tá ok? Então, comunicação CAN entre eles, fim de linha, alimentação, tudo ok. Vamos cadastrar um controle para verificar se a comunicação foi feita com sucesso. Viramos a chave de programação, um quarto de volta para a direita, botões 1 e 2 do controle, 1 e 2 novamente. Função grava. Então, por exemplo aqui, apartamento 100, do bloco A. Parte de endereçamento, aqui no caso o receptor multifunção. Como todas as chavinhas Deep Suite de endereçamento estão para cima, ou seja, desligadas, portanto o endereço 1. Tá ok? Para mais informações a respeito do endereçamento, busque no nosso site ou YouTube o vídeo a respeito do endereçamento. Então aqui, endereço 1. Portanto, S no primeiro N. Tá ok? Vamos prosseguir o cadastro. Sem veículo. Confirma. Multifunção. Recebe o cadastro. Viramos a chave para terminar o cadastro do controle. Após concluído o processo, vamos testar? Funcionando corretamente, módulo Guarita identificando o morador e receptor acionando o relé. Função caos. Amém.